Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Alberto Miller da PuaParts. Eu trabalho com venda de peças, venda de carros antigos e sempre quis fazer um vídeo sobre isso, sobre golpes. Hoje estamos com esse Fusquinha 65 que me mandaram o link, está aqui próximo de casa, como está apontando ali, está na cidade de Canela, 50 quilômetros daqui mais ou menos. Chama atenção, é um carro muito bonito, por foto, eu não achei essas fotos na internet, parece foto tirada no Pastore, aí eu entrei em contato nesse WhatsApp aí, que está aparecendo, adicionei ele, aí tem nenhuma dessas fotos aparece na internet. Ele é um carro anunciado como 65, porém ele está com pisca fino do até 64, que é estranho até, né? Ele está com teto ragtops aí, deve ter sido colocado. Nossa, roda fechada original, está com lanterna até 61 ou 62, eu já vi 62 com essa lanterna, pode ter sido colocado também, mas já é de se desconfiar além do preço, né? Então vamos lá, vamos para a tela da conversa que eu tive com o cara. Bom dia, posso ajudar? Ah, aí já o cara se entrega, porque ele não tem sotaque do pessoal da serra, sotaque do pessoal da serra é totalmente diferente, aí ele mandou as fotos, né? Olha, ele mandou essa foto dessa fachada, essa fachada foi feita, isso aqui é feito no Photoshop, não existe essa loja onde está Veranópolis, ele anunciou como Canela, mas a loja é como se estivesse em Veranópolis, dá uma olhadinha, TSP Veículos não existe lá. Isso aqui deve ser, o cara é bom, o cara é bom no Photoshop, ele fez uma montagem boa aqui. Eu nem tentei ligar para esse número aqui, vou tentar ligar depois. Mandou até a ficha cadastral da empresa, só que essa empresa nesse endereço nem existe. Eu dei uma olhadinha no Google Maps ali, não existe, né? Então, pode ser que não seja golpe, entendeu? Mas é muito, muito estranho o que ele fez. A Lia mandou os dados, tudo certinho. Vou entrar no site agora da loja. Aí está o site, TSP Veículos. Eu dei uma pesquisada e não existe essa loja em viranópolis.com, não é .br. Esse aqui é um site montado, né? Não foi feito assim para... Eu dei uma procurada rápida aqui, não vou estender muito o vídeo, mas eu dei uma pesquisada nesses carros aqui, eu não encontrei eles. Esse carro deve estar vendido, não precisa estar vendido em algum outro lugar, né? Depois eu tenho que pesquisar com calma, saber onde é. Esse endereço aqui não existe, na verdade, existe e existe, mas não é a loja, não é, não tem nada lá em viranópolis. Esse número aqui eu tentei ligar antes, quer ver? Vamos tentar ligar de novo aqui, ó. Vamos ver se alguém me atende agora. Que linda essa GranBlazer, hein? Vamos ver se ela está em algum lugar anunciada. Provavelmente ela deve estar anunciada em Instagram, em algum lugar que o cara não consegue verificar. Opa! Achei! Achei ela. Achei a Blazer, ó. Essa Blazer que está anunciada na... Aqui, ó. Aqui tem outra foto. Ela está no site da Pichelli Leilões. Ali ela. Ah, é daqui que roubaram. É, agora eu posso atestar que é golpe mesmo. Aqui não atenderam a ligação também. Esse número deve ser um número qualquer que não atende, principalmente um telefone DD54 como o meu. Então, tá explicado. Realmente é um golpe. Complicado. Extremamente complicado, pessoal. Os golpistas estão se... Como é que eu vou te explicar assim? Estão se aperfeiçoando. Os caras estão editando foto de carro. Estão montando site falso. Estão cadastrando número para ligar. Mas sempre o principal é o preço. Não existe um Fusca 1965, que na verdade deve ser 1964, esse carro, nesse estado de conservação por esse valor. Pode até se achar. O cara achar, como se fala, um Bernfeind. Ok. Mas no mais, vai ser pouco provável, né? Então, muito cuidado quando forem ver um anúncio que o preço estiver muito barato. Verifiquem bem. Não façam depósito com uma conta de desconhecido. Pesquise a foto. E, se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo ali pelo YouTube. Deixa um comentário ali, né? Que eu posso fazer outros vídeos mostrando esse mercado, esse pessoal que faz golpe, né? E uma coisa que eu sempre digo, né? Existe golpista porque existe gente que cai, que acredita que um carro de 8 mil reais nesse estado ainda existe para vender. Que é muito pouco provável. Falou, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Curtam o meu canal, né? Ativem o sininho ali, notificações, né? Que isso ajuda bastante. Falou! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!